Bem real, a turné 2.012 de Tony Carrera que começou ontem à noite em Guimarães. Muitos fãs do Minho marcaram presença neste espetáculo. Eu já aqui iniciei muitas turnês e portanto é mais uma turnê que arrancamos por esta sala que eu considero uma das melhores salas do país e ainda por cima é sempre conhecido com a capital europeia da cultura. Gosto de ouvir cantar, assim ouviu e já vi uma vez em Barcelos e agora hoje tenho a oportunidade de vir com a minha filha e vim. Vou a vários conselhos de Tony Carrera, o que a minha esposa é a fã de Tony Carrera. Sabemos porque ela agora está a gostar um bocadinho e veio ver-me a primeira vez. Ele canta muito bem e tem um filho muito bonito. Eu ainda há pouco tempo era um jovem que estava começando esta profissão e já passaram 24 anos de profissional, portanto é muito gratificante no fim de tantos anos. Provavelmente ainda mais do que o primeiro sucesso, é sentir que o público ano após ano continuou presente. E hoje, óbvio, se espera bater recordes de...